Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E no vídeo de hoje eu quero trazer algo que eu nunca trouxe aqui no canal, que é uma receita. Mas não é uma receita qualquer. Como nós estamos próximas à celebração da Páscoa, eu queria dividir com você algo que eu aprendi no canal Israel com Aline. Inclusive, se você não acompanha esse canal, eu convido você a passar por lá, porque ela fala muito sobre a história de Israel. Ela mora em Israel já tem, acho que, 10 ou 11 anos. Ela é israelita por nascimento, então ela conta muito da história, é muito lindo. E acompanhando os vídeos dela, eu acabei aprendendo a receita de pão asno, que é aquele pão que os judeus fazem no período da Páscoa. Se você voltar na história do Êxodo, você vai lembrar que quando os israelitas estavam saindo do Egito, eles pegam suas massas e aquelas massas, elas não tiveram tempo de levedar, ou seja, de ter a fermentação. E eles comem o pão sem a fermentação e recebem o nome de pão asno, que é um pão onde não há processo de fermentação. E esse pão nos lembra algumas coisas. Primeiro, ele nos lembra dessa questão dos israelitas terem deixado o Egito às pressas. Eles tinham que sair de lá rapidamente. Mas o que eu gosto também de associar ao pão asno é a questão do fermento. Por que Deus depois instituiu que quando eles celebrassem a Páscoa, eles passassem aquele período de dias sem consumir qualquer alimento, o pão fermentado? Se nós observarmos na Bíblia, o fermento tem vários significados. Entre eles, a questão do pecado, do orgulho, está relacionado ao fermento. Você lembra quando Jesus está com os discípulos no barco e fala Acautelaivos do fermento dos fariseus? E os discípulos acham que ele está falando sobre pão? E Jesus explica que não é bem isso? Pois é, o pão asno pode servir para nos lembrar também de nos mantermos longe do pecado, longe do orgulho. Também é um exemplo de simplicidade, porque quando você fizer aí na sua casa o pão asno, ele é bem diferente de todo tipo de pão que a gente conhece, porque ele vai se assemelhar um pouco a uma tortilla, digamos assim, sendo um pouco mais, talvez semelhante a uma bolacha, não sei, mas ele não é como o pão que a gente conhece, esse pão fofinho, cheio daquela massinha, do miolinho que a gente gosta tanto. Então, essa é uma receita simples que dura apenas 18 minutos, isso mesmo, ele tem que ser feito em 18 minutos, que é para que a massa não fermente. Mesmo que você não coloque fermento no trigo, ele no processo de descansar, ele fermenta, é a fermentação natural do grão. Então, por isso, o pão asno tem que ser feito em 18 minutos, desde o momento que você começa a receita, até ela ficar pronta. E eu quero fazer isso com você e quero te convidar a você fazer aí na sua casa, hoje ainda, com os seus filhos, chama os filhos para ajudar, porque é muito simples, você vai ver. E eu espero muito que você goste. E enquanto você estiver fazendo a receita com os seus filhos, fala com eles, fala para eles sobre o significado do que é o pão asno, do significado real da Páscoa, inclusive a Páscoa hoje, para nós como cristãos, que significa a morte e ressurreição do nosso Salvador, para que as crianças aprendam o significado real da Páscoa e não fiquem tão focados nessa questão comercial que a gente vive. Então, vem comigo e vamos fazer essa receita. Bom, amadas, para fazer o seu pão asno, você vai precisar de 165 gramas de farinha de trigo, que dá o equivalente a uma xícara. Você vai separar também aproximadamente uma colher de sopa, e eu vou explicar para você para quê, meia colher de chá de sal e 85 ml de água, um terço de um copo aproximadamente. Como a gente tem exatamente 18 minutos para fazer o nosso pão, antes de começar, você já liga o seu forno a 250 graus e coloca a forma que você vai usar dentro do forno. Então, a gente vai colocar aqui o trigo, o sal, aí você mistura o trigo com o sal e você vai começar a colocar água aos poucos. Quando você começar a colocar água, é exatamente nesse momento que você começa a contar os 18 minutos. Então, você coloca a água aos poucos e começa a contagem do tempo. Agora que a sua massa já está nessa consistência, você vai passar ela para a mesa, para você ter mais facilidade de amassar e deixar bem homogêneo. Quando a sua massa chegar nessa consistência, você vai fazer um rolinho e cortar em oito pedaços. Agora, você vai transformar isso em bolinhas. Esse passo não é necessário, mas na hora de você abrir, fica melhor. Foi assim que eu aprendi com a linha, então eu estou ensinando para vocês igual. Lembra a farinha que a gente separou? Ela vai ser usada agora, na hora da gente abrir a massa. Então, você polvilha um pouquinho aqui, para enfarinhar a mesa. Vem com a bolinha e vai abrir. Claro que nessa hora, você vai usar o seu rolo de massa. Como eu não tenho rolo de massa, eu vou improvisar com esse vidro aqui, que se você também não tiver rolo de massa, você não vai deixar de fazer por causa disso. Pega um vidro aí, improvisa, e a gente vai abrir o mais fino que a gente conseguir. Depois que você abrir todos os seus discos, você vai pegar um garfo e vai furar. Que os furinhos atravessem de um lado para o outro, que é para evitar que quando ela vá ao forno, ele cresça, tá? Então, você fura todos para não crescer. Agora, você vai colocar todos os disquinhos aqui, para assar. Por 5 minutos. Agora que seu pão acabou de sair do forno, você vai tirar, colocar no lugar a parte, esperar ele esfriar. Bom, e aqui está o resultado do seu pão asmo. O que você pode fazer com seus filhos nessa Páscoa? Aqui eu coloquei só a sugestão que você pode estar servindo, né? O queijo branco, a azeitona, manteiga, você pode colocar azeite. Ele fica parecendo uma bolachinha. Não sei se você vai ouvir, porque eu estou de fone. Mas, ó, então ele fica assim, crocante. E você vai estar consumindo aí, além de estar explicando para os seus filhos a história da Páscoa. Eu espero que você tenha gostado de aprender esse pão comigo. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, afinal, o meu canal não é um canal de receita. Foi realmente uma tentativa de te incentivar a fazer, nesse dia, o pão asmo, para que você possa não só ter um momento agradável com a tua família, com os teus filhos, mas que vocês também possam refletir um pouco mais sobre o significado da Páscoa. Não esqueça de deixar o teu comentário me falando se você já tinha feito o pão, se você já conhecia, já tinha experimentado. Se você fez o que você achou, eu vou aguardar o teu comentário. Eu quero muito saber, tá bom? Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!